Música Criada nesta reforma administrativa, a Secretaria de Transportes, que foi desmembrada do trânsito, vai ter como secretária Raquel Kine. O anúncio foi feito pelo prefeito eleito, Alberto Mourão. Eu recebi com muita alegria e é um novo desafio na minha carreira, ao longo desses 20 anos, participando de várias atividades diferentes, pela diversidade do serviço público. Então é um desafio grande fazer, cumprir a meta do plano de governo do prefeito. Engenheira civil, Raquel fala sobre as metas do governo. Reformulação do sistema de transportes, com a melhoria na qualidade e principalmente fazendo pesquisa de origem e destino das pessoas. Nós temos que identificar onde estão essas pessoas e para onde elas vão. Então a pesquisa vai mostrar, vai fazer o diagnóstico para a gente, para ver a necessidade de novas linhas, a necessidade de novos terminais de transbordo e talvez até a transferência desse terminal tático para incorporar ao sistema VLT caso ele chegue até a gente. Para a nova secretaria, Raquel já tem um lema, muito trabalho. A expectativa é de um trabalho árduo, é o início de uma secretaria, então é um departamento muito pequeno. Nós temos que estruturá-lo tecnicamente e ter um trabalho muito grande junto com a população para conseguir alcançar as metas da qualidade. O que nós temos que buscar é a qualidade e a satisfação do cidadão da Praia Grande. Para saber mais sobre o processo de transição, acesse o blog transição.praiagrande.sp.gov.br e curta a nossa página facebook.com.br prefeitura pg.